É isso aí mesmo, galera, Pablo Marçal já falou que fez jiu-jitsu durante um tempo aí, tem 19 vitórias no seu cartel aí, duas derrotas e um empate. Com quem será que ele lutou e que faixa será que Pablo Marçal é? Quando eu vi esse story e ele respondendo essa pergunta, eu fiquei pensando, mano, qual faixa que Pablo Marçal é, né, cara? Que depois daquela apresentação de estabilização de montada lá, será que ele tava sério? Será que ele tava deixando o cara se movimentar, dar uma brecha pra ele? Dá uma olhada no que ele falou aí, pra vocês ver que o homem era da arte suave, viu? Será que era mesmo? Não era. Já fingiu, moço, 19 lutas, 17 vitórias, um empate e uma derrota amarga. Mas isso tem exatos 20 anos, já diverti muito. Tive vontade de voltar. Mas eu peguei os colos, já fiz kung fu também. Já tem um históricozinho aí. Tá vendo só, galera, será que Pablo Marçal é black belt? Sei lá, eu daria uma faixa branca 3 graus pra ele. Mas brincadeiras à parte aí, achei bem da hora, né, mano? Imagina só, Pablo Marçal no jiu-jitsu aí, o tanto que ia divulgar o esporte, né? Ele ultimamente tá meio queimado aí, não sei se é uma estratégia de marketing dele, da parte dele aí, mas o homem é bem falado, né? Então se ele entrar e aparecer de kimono, ia ser muito top, né, cara? Ia mostrar o jiu-jitsu pra várias pessoas e, querendo ou não, várias pessoas iam entrar na arte suave e ia crescer o esporte. Mas o que eu queria mais ver dele era um rolinha dele, uma luta dele. Será que tem? Porque já que ele falou que tem 19 lutas e ele tá contando assim, deve ter sido lutas gravadas, campeonato, alguma coisa do tipo, né? Porque eu não fico contando meus rolos na hora do treino, né, mano? Imagina, você faz 5 rolos no treino e aí você ganha 5 e você fala, pô, eu tenho 5 vitórias. Acho que não, né? Eu acho que deve ter sido do campeonato, alguma coisa do tipo. Será que é? Mas comenta aí, galera, você acha que Pablo Marçal é jiu-jiteiro mesmo? Será que ele fez jiu-jitsu? Fica aí no ar a pergunta pra vocês aí. É um cara bem marqueteiro e pra ele poder conseguir atingir o público das artes marciais também é isso aqui, ó. É um palito. Mas eu espero mesmo que ele treine jiu-jitsu e que ele volte. Volta mesmo, porque o dia que você estiver treinando, faz questão de ir nessa academia pra gente fazer um rolinha e gravar um vídeo e uma luta. Aí ia ser muito louco, né? Pessoal que doideira. Volta, Pablo Marçal. Comenta aí, galera, o que vocês acham aí desse negócio de Pablo Marçal jiu-jiteiro. Não tô falando não, ele mesmo falou respondendo a caixinha aí. Já treinou jiu-jitsu, inclusive já treinou kung fu também. Toma cuidado, hein, rapaz. Pablo Marçal nervoso é uma máquina. Deixa seu comentário pra gente saber. Olha lá que vocês vão comentar, hein. Pelo amor de Deus. Mas, galera, aproveitando, passa na Vogue Kimonos. Usa o cupom JULIFE. Você ganha um descontão topezeira, rapaz. Conversa afiada não. Vai ganhar um desconto sim, tá? Deixa o like e se inscreve no canal pra dar aquela moral, aquela força. Rumo a 800 mil seguidores. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando aí. Voltamos firme e forte. Dois vídeos por dia. E é isso. Tamo junto. Até a próxima e fui.